Maria, Eduardo e Gustavo são alunos do curso de eletricista de instalações prediais do Senai de Santa Catarina. Durante as aulas desenvolveram um simulador de consumo de energia para residências. O equipamento foi construído com um diferencial. A gente fez uma campainha juntamente com uma lâmpada, porque o nosso amigo Gustavo, ele é surdo, então ele trouxe a ideia de a gente fazer alguma coisa diferente, justamente para, no caso, uma adaptação aos surdos. A gente fez aqui a campainha, que quando a gente aperta, a lâmpada se aciona junto. Iniciativas como essa fazem parte da rotina dos mais de 60 cursos regulares oferecidos pelo Senai em Santa Catarina. As aulas práticas, onde os alunos aprendem fazendo, são a base do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. A cada ano, milhares de jovens procuram a entidade em busca de ensino e profissionalização. Somente aqui na unidade de São José, são mais de 1.300 alunos do ensino médio, profissionalizante e de aprendizagem. Durante o Mundo Senai, eles mostram para o público o que eles aprendem aqui em sala de aula. Bom, então a gente pega a corrente da tomada e passa por essa fonte, onde a gente regula ela para alimentar os nossos componentes e os motores. Onde nesse carrinho, o controle serve realmente para controlar ele, onde ele vai direcionar em que sentido e em direção ao carrinho. Gustavo é aluno do curso de Aprendizagem Industrial Eletrônica. Ele e outros colegas exibiram seus trabalhos durante o evento Mundo Senai, desenvolvido nas escolas da instituição em todo o Brasil. Diretor do Senai Sudeste de Santa Catarina, Roberto Medeiros, foi um dos coordenadores do evento. Nós temos diversos projetos. Tem projetos da parte eletrônica, automação, então nós temos aqui simulações de toda uma automação numa casa inteligente. É um dos projetos que estão chamando muita atenção. Mas o bacana também é que os nossos alunos desenvolveram os projetos de tal forma, mostrar o projeto e ao mesmo tempo que quem visitante que está olhando o projeto também possa participar do projeto. Nós temos uma sessão aqui que apresenta toda a questão de logística. No final da apresentação da logística, os visitantes vão também interagir ao tema logístico fazendo alguns exercícios e participando de um quiz. Vice-presidente para a região Sudeste da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Tito Schmidt lembrou que o evento Mundo Senai já acontece há alguns anos e reforçou a importância da iniciativa. O que nós devemos fazer é exatamente orientá-los para que eles nunca deixem de participar, nunca deixem de melhorarem o seu currículo nos mais diferentes setores. Para que eles possam fazer a diferença e depois quando forem para o mercado de trabalho terem exatamente esse conteúdo todo e essa facilidade que é o que as nossas empresas precisam.